Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo, onde nós vamos ver hoje como usar a noção de integral para a gente compreender uma forma de quantificar uma noção de volume. Nós todos temos uma noção intuitiva, assim como quando nós usamos a integral para tentar capturar o que todos nós entendemos por ser área, todos nós temos uma ideia intuitiva, um senso comum daquilo que é área, mas quando a gente tentava descrever esse conceito de área para objetos curvos, a gente num primeiro momento tinha uma certa dificuldade de expressar isso matematicamente, e aí nós vimos que trabalhando por aproximações parecia ser uma maneira, pelo menos um mecanismo, que capturava bem aquilo que nós entendemos filosoficamente, intuitivamente, como conceito de área. E para volume, a gente tem algo parecido. Por exemplo, quando a gente pega e desenha um cubo, esse daqui, ou mesmo um prisma, tenta desenhar o melhor possível aqui. Aqui assim. Meio que a gente compreende, a gente tem, acho que não tem nenhuma polêmica entre nós em dizer que o volume, em termos intuitivos e filosóficos, seria uma espécie de área preenchida aqui dentro desse objeto. Eu usei uma palavra não muito boa, área, mas esse espaço, melhor dizendo, acho que agora fica melhor, esse espaço que se preenche dentro desse objeto. E aí se a gente quer quantificar isso, a gente meio que escolhe um padrão, assim como no caso de área, se você escolhe uma unidade de medida, para áreas a gente mede em termos de quadradinhos, quantos quadradinhos cabem numa determinada região, dessa daqui, por exemplo. A gente começa estudando coisas que são polígonos, que são mais fáceis de quantificar, mas a gente viu que o conceito de integral nos ajuda a calcular a área de curvas, ou pelo menos a área entre uma curva e um determinado eixo. Para volumes, a gente estabelece também uma maneira de quantificar, definindo um diapasão, definindo um padrão de medida. Então, por exemplo, no mundo real aqui, digamos que a medida mais clássica é o metro cúbico, então seria um cubo de um metro de aresta, digamos assim. E aí, para você quantificar o volume de algo, você conta quantos cubinhos desse cabe dentro desse determinado objeto que você quer quantificar o volume. Claro que você não é obrigado a trabalhar com metro cúbico, se você tem objetos pequenos, aí já fica mais interessante você trabalhar com unidades de medidas que são mais compatíveis com o tamanho do seu objeto. Você tem a noção de mililitro ou de centímetro cúbico, que é a noção adequada para... Adequada sim, né? Claro que isso é absolutamente arbitrário. Mas que é mais, digamos, interessante para objetos menores, senão você vai ter que trabalhar com muitas casas decimais, enfim, para determinar. Mas aí a quantidade, então, de... Digamos que o volume aqui dentro é a quantidade de quadradinhos que você consegue colocar aqui dentro, certo? E aí você vê se você consegue encaixar quantos aqui. E aí no caso do retângulo, por exemplo, desculpa, no caso de um prisma retangular desse daqui, é muito fácil você verificar que basicamente o volume, nesse caso, deixa eu pegar uma corzinha melhor aqui, o volume aqui, nesse caso, é o quê? Se aqui mede, por exemplo, a B, né, de largura, digamos assim, se o comprimento aqui é A e a altura é H, não é difícil você se convencer que a quantidade de cubinhos que cabem aqui dentro é exatamente A vezes B vezes H, certo? Porque em cada pedaço desse, você vai ter vários cubos assim, aqui embaixo. Aqui eu vou fazer o desenho como se o B fosse igual a 3, né? Então aqui você vai ter uma grade assim, certo? Aí aqui em cima você vai ter uma outra grade da mesma forma, certo? Aqui o desenho já vai ficar um pouco comprometido, né? Por aí vai, até chegar aqui, ó. E aí você fecha aqui atrás. Então você tem vários cubos empilhados. Então, na verdade, se a gente olhar bem, o tanto que mede esse volume, né, ou seja, a quantidade de cubinhos que cabem aqui dentro, que é dado por A vezes B vezes H, nos diz, na verdade, que a área, desculpa, que o volume pode ser dado, inclusive, em termos dessa área da base, né? Observe que A vezes B é a área desse retângulo que está aqui na base. Eu estou desenhando ele meio em perspectiva, sim, mas é porque a gente está tentando descrever um objeto tridimensional num plano, né? A tela do computador aqui é um plano, é bidimensional. Então, para a gente dar meio que a impressão, para a gente enganar o nosso cérebro, para ele achar que isso aqui tem três dimensões, a gente dá uma inclinadinha assim, desenha as coisas em perspectiva. Mas aqui é como se fosse um quadrado. Olhando de cima, é um retângulo, assim, com medida A aqui e B. E a área disso a gente já sabe que é A vezes B, certo? Então, isso daqui, esse A vezes B, é justamente a área da base, né? Se a gente chamar esse retângulo de baixo aqui de base, isso aqui é precisamente a área da base. Então, é bem razoável a gente imaginar que o volume, nesse caso aqui, é a área da base vezes a altura, tá bom? Ou seja, o volume é algo que é quantificar quantas áreas você tem em termos da altura, tá? Quantas vezes essa área aparece, tá? A quantidade de vezes que ela aparece é dada pela altura, certo? A altura determina quantas fatias você tem, digamos assim. Então, quando você, entre aspas, pega a área da base e multiplica pela quantidade de fatias que tem, você tem, então, uma boa expressão para isso que a gente entende como volume, tudo bem? Então, assim, no caso em que a gente tem um prisma retangular, que é essa figura aqui, é bem razoável imaginar que essa expressão aqui determina muito bem o que é o volume desse prisma retangular. Mesmo se a gente tivesse um cilindro em que... Deixa eu pegar uma outra coisinha aqui. Ou seja, um cilindro é uma coisa que tem base circular e se estende para cima aqui. É como se fosse o círculo se repetindo a uma certa altura. O cilindro aparece nas nossas vidas várias vezes. Aqui é melhor eu desenhar pontilhado para dar a impressão de que isso está lá atrás do plano onde a gente está desenhando. Então, é sempre bom fazer um pontilhadinho assim, porque aí a gente melhora a perspectiva. Então, aqui eu tenho esse pedaço de trás do cilindro, certo? A gente dá uma pontilhada assim para enganar o nosso cérebro. E aqui eu vou desenhar reto para dar a ideia de que essa parte aqui é a da frente. E aí o volume, a gente pode pensar no volume desse cilindro como sendo o quê? Como sendo precisamente a área da base, que é isso daqui, deixa eu desenhar de verde aqui, essa base, que é um círculo, certo? Essa base aqui é um círculo, vezes a altura desse cilindro. Tá bom? É quantas vezes a área se repete ao longo dessa altura. Parece capturar bem a noção de volume, a noção que nós temos de volume. Tudo bem? Então, isso aqui seria a área da base vezes a altura. Que nesse caso aqui, a área da base, se esse cilindro aqui tem raio R, digamos assim, se a gente chamar de R aqui, o raio desse cilindro, a área da base aqui, bom, a área da circunferência, a gente já sabe que é πr², né? Então, isso aqui é πr² vezes a altura. Tudo bem? Então, a gente consegue quantificar esses caras. Certo? Ótimo. Então, a gente parece ter boas noções de volumes para alguns casos. Tudo bem? Só que, vamos supor que a gente esteja em um outro cenário. um cenário em que o objeto tridimensional que a gente está lidando com ele não tenha um comportamento tão bonzinho quanto esse daqui. Porque até agora parece que a gente está falando assim, tá, mas onde é que vai entrar integral na história, né? Dá até um trava-língua. Imagina que a gente tem essa figura aí que eu até trouxe aqui, que eu peguei em algum lugar, porque eu seria absolutamente incapaz de desenhar uma figura dessa. Quando a gente olha para essa figura, que não tem muito uma regularidade mais aqui, regularidade é um termo absolutamente vago que eu estou usando, digamos que o comportamento dessa figura não é tão domesticado como um prisma retangular ou mesmo um cilindro, que apesar de ter uma base circular, mas a princípio não temos tanta dificuldade de quantificar esse volume. Agora, quando a gente olha para uma coisa dessa, observe que no prisma retangular e no cilindro, eles têm duas coisas, eles têm uma coisa em comum. Apesar de você ter formas geométricas diferentes, claro, mas pelo menos, entre aspas, uma das dimensões segue um segmento de reta, né? Então, assim, é meio que uma certa área se movendo num segmento de reta. O prisma retangular é um retângulo se movendo para cima e num movimento rígido, né? Ele não está... À medida que você aumenta a altura, ele não está diminuindo. Então, ele segue o mesmo retângulo para cima. O cilindro é a mesma coisa. Você tem o mesmo círculo se movendo para cima, formando um objeto tridimensional. Então, assim, ele tem um comportamento que é fácil, que é mais fácil de você domesticar, né? De você entender o que está acontecendo e até mesmo de quantificar. Agora, quando você olha para essa figura, o que significa esse retângulo aqui? Imagina que isso aqui é tridimensional, tá? Esse retângulo é como se você estivesse entrando aqui no plano do vídeo, tá? Isso daqui é meio que você está fatiando aquele pedaço. É como se você pegasse um pedaço de pão. Isso aqui podia ser muito bem um pão. E você fatiou aquele pedaço, certo? E aí, o tanto que aquilo fatiou é essa área de X aqui. Digamos, a fatia, né? Uma fatia com espessura zero, digamos assim. Na vida real não existe. Mas, idealmente, seria isso, né? A ideia aqui é a seguinte. A ideia é que a gente pode pensar, assim como no caso anterior, a gente gostaria de aproveitar o que foi feito antes, né? Assim como no conceito... Quando a gente quis determinar o conceito de área em termos de quantidade de retângulos, a gente determinou o conceito de área para figuras curvas como uma aproximação de áreas de retângulos, certo? E quanto melhor a aproximação, né? Quanto mais retângulos você coloca na jogada, melhor é essa aproximação. A gente quer fazer algo parecido com isso aqui. Só que para a gente fazer isso, a gente gostaria de... Eu vou voltar aqui atrás para a gente voltar nessa discussão da área da base vezes altura. A gente gostaria de aproximar aquele volume ali, que a gente sabe o que é, assim, se você apontar, se você olhar para a tela, você sabe, ah, o volume é essa coisa que está aqui dentro desse objeto. É o tanto que eu consigo andar ali dentro, enfim. É esse espaço que é ocupado dentro desse objeto. É o tanto que eu consigo colocar de água lá dentro, enfim. Você vai tentando procurar palavras para definir isso. Porque a gente está aqui no princípio da definição, né? Digamos que nesse momento é uma filosofia do volume que a gente está fazendo. Ainda não é matemática. A gente está querendo matematizar isso. Doideira! Bom, vamos supor que a gente tivesse agora, ao invés do círculo aqui, uma figura irregular, assim. Mas que, a partir dessa figura irregular, a gente conseguisse montar, entre aspas, um cilindro com ela. Só que é um cilindro com essa base, tá? Então, eu vou pegar essa figura e vou andar para cima com ela aqui e vou montar uma figura tridimensional. Eu vou tentar repetir o desenho aqui em cima, tá? Não sei se eu vou ser capaz disso. Aqui desce um pouquinho. Aí aqui vai. É, não está a mesma coisa, mas finge que está. Então, aqui vem aqui embaixo. Aí aqui está atrás. Aqui está na frente. Na frente. Na frente. E eu vou colocar o outro atrás aqui. Tudo bem? Finge, então, que você pegou, sei lá, um pão bastante irregular. Muito irregular mesmo. Tá? Aquelas pecinhas de brinquedo de criança também, né? Que tem umas certas formas meio loucas. Enfim. E a gente quer determinar o volume disso. A partir desses exemplos conhecidos, é interessante, é interessante definir, pelo menos intuitivamente, o volume disso como, certo? A área da base, essa base aqui, ó, dessa figura curva, essa área, assumindo que a gente já tem um conceito de área definido, né? vezes essa altura, que é a mesma para todo mundo, certo? Então, aqui eu tenho uma mesma altura, né? Eu tenho essa regularidade de, em todos os pedaços aqui, eu tenho a mesma altura. Então, é razoável imaginar que esse volume é a área da base vezes a altura, essa altura. Certo? Beleza. Então, esse é o volume disso daqui, né? Claro que aqui, o problema é calcular a área dessa base. Você pode saber muito bem essa altura, mas você tem ainda um problema de calcular a área dessa base, que você precisa de, eventualmente, de alguma informação a mais para conseguir isso. Sabendo disso, a gente vai voltar para essa figura, e a ideia vai ser o quê? Vai ser olhar para essa figura e tentar aproximar esse volume, que a gente quer definir, como uma soma de volumes de pequenos cilindros com essa fatia. Dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. É claro, aqui eu já vou colocar essa figura em um eixo, tá? Porque eu tenho informações, né? Que esses pontos, eu estou colocando essa figura num ambiente que tem coordenadas, né? Isso é importante para a gente poder quantificar algumas coisas. E aí, eu vou... A gente vai fatiar essa figura dessa forma. Fatiou, passou. Boa! Boa, 0.6! De modo que a gente vai aproximar esse volume aqui, ó. Que eu quero encontrar. Não ficou bom esse verdinho aqui, não. De forma que a gente vai aproximar esse volume V aqui, em termos da soma desses volumes, essas fatias aqui. Essas são as fatias que são mais ou menos desse formato aqui. Se você olhar para essas fatias, são parecidas com esse desenho horroroso que eu fiz aqui. E essas fatias a gente sabe mais ou menos como calcular o volume e pelo menos expressar matematicamente. A gente consegue expressar isso matematicamente. De qual forma? Bom, a gente consegue pensar na soma desses volumes. Aqui no desenho tem 7, mas imagina que tem uma quantidade qualquer. O volume de cada ponto, desculpa, de cada fatia dessa individualmente vai ser o quê? Vai ser a área... Por isso que aqui a gente colocou o A de X. Esse A de X, ele quer dizer o quê? Esse A de X é a área... da região bidimensional dada pela seção transversal, né? Essa seção transversal, esse plano que você jogou aqui e fatiou o pão pela seção transversal do sólido, se a gente chamar esse sólido aqui de S, do sólido S, essa coisa azul aí, ficou feia a letra aqui, do sólido S. É isso, né? Pela seção transversal do sólido S no ponto X, né? Na, digamos, na coordenada X. Ótimo. Então, aqui a gente vai ter o quê? Para cada I desse daqui, vamos pegar esse I aqui, vamos pegar esse I aqui. Fazendo isso daqui, a gente está dividindo o intervalo, certo? Onde a gente tem essas fatias. Então, em cada intervalo desse, a gente escolhe um ponto de amostra, né? Um X e estrela. E vamos lá. A área desse negocinho aqui, dessa fatia, que eu vou desenhar de vermelho aqui, está aqui no meio, essa área é justamente o que a gente está chamando, a gente está partindo da hipótese de que a gente conhece para cada fatia essa área. A gente está supondo isso. Então, isso daqui é, digamos, a área da base. Porque, na verdade, a gente quer calcular esse volume, tá? Eu quero calcular o volume dessa fatia aqui, do XI menos 1 até o XI. Qual é esse volume? Uma vez que a gente dividiu isso nessa fatia, ela tem uma das dimensões, ela cresce regularmente, né? Ou seja, eu estou andando com essa fatia de pão andando da mesma forma. Então, eu tenho um cilindro aqui, né? É uma espécie de um cilindro. Claro, a base não é circular. A base é essa figura geométrica formada por essa seção transversal. Então, o volume desse cilindro, a gente acabou de ver que é a área da base vezes a altura, certo? Então, para nós aqui, a área da base é o AXI estrela, né? Ou seja, é a área no fatiamento para esse valor de X, para esse ponto amostral, XI estrela. Então, essa é a área. E a altura? A altura é exatamente essa mudança no valor de X. É o XI menos o XI menos 1, que a gente costuma chamar de ΔX. Tudo bem? Então, isso daqui, esse vermelhinho aqui, é o volume de cada fatia dessa. Por exemplo, se o I for igual a 1, vai ser o da primeira fatia. Se o I for igual a 2, é o da segunda fatia. Se o I for igual a 3, é o da terceira fatia e por aí vai. Então, isso daqui, deixa eu colocar uma corzinha aqui. Isso daqui é o volume, é uma expressão matemática do volume da iésima fatia, digamos assim. Tudo bem? Isso é o volume da iésima fatia. Agora, eu não quero só o volume da iésima fatia. A gente quer, na verdade, o volume de todas as fatias. Na verdade, a gente quer o volume do sólido S. Tudo bem? Então, o volume de todo o sólido S é a gente somar tudo isso. É eu somar o volume de todas as fatias. Então, eu vou pegar isso aqui e somar de i, vou começar do 1, isso, de 1 até a quantidade N de fatias que eu escolher para aproximar. Isso daqui, agora, essa soma é o volume disso daqui. Da aproximação do sólido S por N fatias, digamos assim. Por isso que no início da aula está lá o volume por fatiamento. E aí, é bem razoável a gente imaginar, assim como no conceito de área, que quanto mais fatias você escolhe aqui para dividir esse pão, mais essa soma de volumes vai se parecer com esse volume original que eu estou olhando para ele. A gente sabe informar com os nossos sentidos o que é, mas, a princípio, não sabe quantificar. Então, esse volume do sólido S é bem razoável a gente definir. Então, o volume do sólido S como sendo o quê? O limite quando o N vai para o infinito, ou seja, o N que é a quantidade de fatias dessa soma, que é o volume do fatiamento. E de 1 até N do AXI estrela delta X. Só que esse limite aqui te lembra o quê? Ora, isso aqui te lembra, já que esses XI estrela são pontos amostrais numa partição do intervalo de A até B, que é um intervalo onde a gente limitou pelo menos uma das dimensões dessa figura, isso daqui é integral. Se o A que é a função que expressa a área no fatiamento em X, isso daqui é precisamente a integral de A até B da função A de X de X. Então, a gente conseguiu por meio da integral dessa função área, se a gente conhecer ela, isso vai depender da gente conhecer essa função área, a gente conseguiu expressar o volume como sendo a integral da função área de X, que é o fatiamento em X, de X. Então, por exemplo, se essa função for contínua, essa função é integrável e a gente consegue escrever qual é esse volume de uma maneira bastante precisa e que atende mais do que a quantificação, a quantificação é importante, mas mais importante do que isso, essa quantificação atende a nossa intuição. Isso aqui atende precisamente a nossa intuição filosófica e geométrica daquilo que a gente entende por volume. A gente meio que já nasce sabendo o que é, nos primeiros anos de vida, a gente já mais ou menos tem essa noção por conta do nosso contato com objetos, a gente acaba aprendendo o que é volume intuitivamente, até mesmo antes de saber escrever volume, porque isso está muito presente ao nosso redor, a gente está sendo bombardeado por volume aqui o tempo todo e agora a gente consegue quantificar isso por meio de uma integral. Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer alguns exemplos, então, a gente vai ver, deixa eu abrir uma nova página aqui para a gente fazer um exemplo, a gente vai ver que as chamadas superfícies de revolução elas vão ser bastante, digamos, adequadas aqui para a gente conseguir calcular alguns volumes. O que é uma superfície de revolução? A gente já vai dar um exemplo disso daqui agora. Por exemplo, o círculo é uma superfície de revolução. Discordo! círculo não, pessoal, eu falei círculo, a esfera, pelo amor de Deus, círculo é uma coisa bidimensional, a esfera é uma superfície de revolução. Então, mostre que a esfera de raio R, uma esfera, fica melhor, uma esfera de raio R em volume v igual a 4π r ao 4π r ao cubo sobre 3. Então, vamos provar a fórmula do volume da esfera, que é clássico, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai modelar esse problema. Como é que eu vou modelar esse problema? Eu quero descrever a esfera como é interessante escrever a esfera dentro daquilo que a gente acabou de ver, tá? Então, eu vou tentar fazer um desenho aqui. E como é que a gente consegue enxergar a esfera? Deixa eu fazer um eixo X aqui. Fazer um eixo Y. A gente pode pensar na esfera com centro aqui, ó. Primeiro, eu vou pensar no círculo, tá? Círculo de raio R. Então, aqui tem R. É óbvio que se eu quero modelar o problema, eu vou modelar ele da forma mais simples possível. Então, eu vou colocar o centro dessa esfera na origem, tá? Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. Finge, pelo amor de Deus, que isso aqui é um círculo. Tudo bem? E o que é uma esfera? Nada mais é do que você pegar esse círculo aqui e girar ele, certo? Se você pega esse círculo e gira usando o eixo X como um eixo, você meio que monta uma esfera com isso, certo? Você meio que monta uma esfera com isso, tá? Então, eu vou até apagar essa parte aqui de baixo porque eu nem preciso, a gente nem precisa do círculo inteiro para fazer isso. A gente só precisa dessa parte superior do círculo. Se eu pegar essa parte superior do círculo e girar em torno do eixo X, ou seja, usar o eixo X como um eixo de rotação, a gente monta uma esfera, então. Aqui eu vou colocar pontilhado, assim, e essa esfera eu posso ver assim agora. Deixa eu desenhar a esfera de, sei lá, azul. Então, eu vou pegar, por exemplo, um ponto X arbitrário aqui e a gente vai girar em torno do eixo X. Tá bom? Então, aqui agora, nessa esfera que passa aqui atrás. Passa aqui atrás e vem aqui na frente. Tudo bem? E aí, eu vou fatiar essa esfera para um valor de X qualquer. A vantagem aqui é a seguinte, eu quero encontrar, lembra que para a gente poder usar esse mecanismo aqui, eu preciso encontrar essa função área. Aqui, área de X. Aqui, área de X quando eu faço uma seção transversal. Então, para esse valor de X, qual é essa área aqui? Vamos ver. Vamos ver nesse caso o que vai dar. Então, eu preciso saber qual é essa área aqui, dessa seção aqui. Primeira coisa, a primeira coisa que você precisa fazer aqui é reconhecer qual é a natureza dessa figura bidimensional. Bom, se você pega uma esfera, qualquer seção transversal nela dá origem a um círculo. A um círculo. E aí, para eu calcular essa área aqui então, que eu vou chamar de branquinho aqui, eu vou usar o branquinho que é a mesma aqui, para a gente saber qual é essa área, já que isso aqui é um círculo, essa área é o que? É π o raio desse círculo ao quadrado. Certo? O raio desse círculo ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar um R de X porque depende de X ao quadrado. Agora, quem é... R não é uma boa coisa que não porque o R é o raio do círculo. Vou colocar F de X F de X ao quadrado. Agora, quem é F de X? F de X é esse valor aqui. Agora, sabendo que isso aqui é um semicírculo de raio R, a gente tem a equação desse semicírculo. Se aqui é X, lembra que a equação do círculo de raio R e cento na origem é X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, eu quero saber quem é o Y aqui, quem é o F de X. Então, Y ao quadrado a princípio é R ao quadrado menos X ao quadrado. E aí, claro, tem duas opções para o Y. Ou ele é mais raiz disso ou menos raiz disso. Só que aqui a gente está trabalhando na parte superior, no Y positivo. Então, nessa parte rosa aqui a gente vai usar a parte positiva da raiz. É raiz de R ao quadrado menos X ao quadrado. Então, a função F de X, essa parte rosa aqui é o gráfico da função F de X igual a raiz de R ao quadrado menos X ao quadrado. Claro que o domínio dessa função é o intervalo fechado de menos R até R. Para lá, você não tem imagens mais. E também, se você pegar um X fora desse domínio, esse valor aqui dentro vai ser negativo, a raiz disso não vai ser mais o número real. Então, eu sei quem é o F de X. O F de X, então, vai ser o quê? Ao quadrado. Se eu sei quem é F de X, eu sei quem é o F de X ao quadrado. Vai ser, então, π. Se F de X é isso, o quadrado dele, a raiz vai embora. Então, vai ficar π R ao quadrado menos X ao quadrado. Então, essa é a função área da fatia. Essa aqui é a área da fatia para a esfera. Tudo bem? Então, pelo que nós acabamos de ver, para eu calcular agora o volume dessa esfera, tudo que eu tenho que fazer é a integral dessa função de menos R até R, que são os limites de até onde essa esfera vai no eixo X. Então, o volume dessa esfera é a integral de menos R até R da função área. Isso aqui já era verdade. Só que agora a gente conseguiu expressar de maneira totalmente conhecida qual é essa função em termos de X. Isso aqui vai ser a integral de menos R até R de π R ao quadrado menos X ao quadrado dx. E isso aqui é uma função fácil de integrar. Isso aqui é um polinômio. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser... Bom, o π você pode tirar fora. Aí vai ficar o R ao quadrado é uma constante. Então, vai ficar R ao quadrado vezes X menos X ao cubo sobre 3. Certo? Essa é a integral indefinida. E aí agora a gente vai aplicar isso nos limites de integração. Então, agora vai ficar o quê? Isso então vai ficar π a R R ao quadrado vezes R menos R ao cubo sobre 3. Agora, menos... A segunda parte, né? R ao quadrado vezes menos R menos... menos R ao cubo sobre 3. Agora é só ter cuidado com as contas. Isso aqui então vai dar π R ao cubo menos R ao cubo sobre 3. Aí aqui, ó, é menos R ao cubo. Então, mais R ao cubo. Certo? Agora, aqui tem que ter cuidado. Aqui vai dar menos mais menos. Então, menos R ao cubo sobre 3. Vai ficar então o quê? ó, agora eu tenho π 2R ao cubo menos 2R ao cubo sobre 3. Aí se a gente multiplica por 3 em cima e embaixo, o que vai ficar? π aqui vai ficar 6R ao cubo menos 2R ao cubo sobre 3, que é precisamente o quê? π 4R ao cubo sobre 3, que é a fórmula que a gente queria chegar. que a gente já conhece por outros mecanismos geométricos, mas por meio de integral a gente consegue descrever. Tudo bem? Então, essa é a fórmula do volume da esfera a partir da integração, a partir do entendimento do volume como um fatiamento transversal, como a soma de áreas transversais. Tudo bem? Você pode pensar no volume como a integral da área, assim como a área a gente pode pensar na integral do comprimento. Então, é interessante isso. Então, você sobe uma dimensão a maneira de medir na dimensão anterior. Quando você passa para outra, é meio que filosoficamente integrando essa maneira de medir na dimensão menor. Enfim, tudo bem? Muito bonitinho, muito legal. Então, isso tem apelos geométricos bem legais. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos calcular o volume do cone agora. Vamos supor, então, seja um cone de altura R, não, altura é H, R não, e raio R, o raio da base no caso, e raio R. Então, vamos modelar o problema primeiro e depois a gente vê o que faz. Vamos lá, um cone eu vou colocar ele assim. A gente vai ver ele como uma superfície de revolução dessa forma aqui. A gente pode pensar num cone assim. Eu vou colocar o vértice dele na origem para facilitar as nossas vidas. Bom, ele tem uma certa abertura, ele tem um segmento de reta aqui que é na extensão do cone. E a gente pode pensar no cone como a rotação desse segmento é em torno do eixo X. Certo? Então, aqui está o cone. Tudo bem? Isso aqui é um cone. E aí, a gente está assumindo que essa altura aqui é H, então, isso aqui é H, certo? E que isso aqui é R. Que essa medida aqui, deixa eu colocar de outra cor, que essa medida aqui é R. Certo? Essa altura aqui que é o raio, na verdade. é o R e a altura do cone é H. Tudo bem? E a gente quer descobrir o volume desse cone. Então, tudo que a gente tem que fazer é pegar para um valor de X arbitrário aqui no meio, calcular primeiro a área ou descobrir a função área da seção transversal. E, de novo, se você pega um cone e faz uma seção transversal de maneira ortogonal, você também dá origem a um círculo. aí, claro, você tem que ter cuidado de como você vai fazer essa transversal, esse fatiamento. Dependendo, pode dar uma hipérbole, uma parábola, as cônicas, uma elipse, enfim. Mas, se você fizer certinho de maneira ortogonal, você tem um círculo. A gente está falando do cone circular aqui, a base circular. Então, aqui, você tem um círculo e a gente quer descobrir qual é a área desse círculo aqui. Tá bom? Para descobrir qual é a área desse círculo, a gente tem que descobrir quem é esse f de x, porque a área do círculo, de novo, a área do círculo, a função a de x que eu estou procurando é o quê? É π. E aqui, se a gente chamar essa parte aqui, eu não preciso dessa parte aqui de baixo para rotacionar. Eu só preciso gerar, eu só preciso rotacionar esse segmento aqui de cima. Então, eu posso olhar esse segmento de cima, já que é uma reta, como gráfico de uma função do primeiro grau. Então, se aqui é x, aqui é o f de x, essa altura aqui. Essa altura que, na verdade, é o raio desse círculo intermediário. Isso aqui é f de x. Então, f de x ao quadrado e f de x ao quadrado. Então, a gente tem que descobrir quem é f de x. E para eu descobrir quem é f de x, a gente tem que descobrir qual é a equação dessa reta aqui, que se estende infinitamente para os dois lados. Bom, a gente vai conseguir descobrir bem qual é essa reta justamente porque eu conheço dois pontos dela. Então, tudo que eu preciso é conhecer o coeficiente angular porque eu já sei que ela passa na origem e passa nesse ponto. Por exemplo, f do h é r, por exemplo. se a gente for calcular o coeficiente angular dessa reta, vai ser o quê? Exatamente r, que é essa altura, sobre h. Que é a tangente do ângulo. Então, é r dividido por h, que é a extensão desse segmento aqui, que é o tamanho desse segmento aqui embaixo. Então, digamos que a equação dessa reta é dada por quê? y igual a r sobre h vezes x. Já que ela passa na origem, então é y menos zero vezes isso, r sobre h vezes x menos zero. Então, vai ficar só isso daqui. Então, a função f de x é isso daqui. r sobre h vezes x. Tudo bem? Então, agora a gente sabe o que coloca aqui. Então, essa área de x agora, que é o que eu preciso para poder calcular uma integral depois para ver qual é o volume, vai ser π, o f de x aqui, é r sobre h vezes x ao quadrado. Aqui, por fim, vai ser π a r ao quadrado sobre h ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, agora a gente consegue calcular o volume. O volume do cone é a integral de quem? Eu estou indo de zero até h. O cone está limitado na variável x, na coordenada x, entre esses dois números. Então, é a integral de zero até h da área de x, dx. Agora, a área de x está completamente explícita aqui. a integral de zero até h do π r ao quadrado sobre h ao quadrado x ao quadrado. E aqui, dx, isso aqui é uma constante. π r ao quadrado sobre h ao quadrado é uma constante, você pode tirar da integral. Deixa eu tirar da integral aqui. Vai ficar π r ao quadrado sobre h ao quadrado vezes a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. Então, vai ficar x ao cubo sobre 3 e aí você vai ter que avaliar isso no zero e no h. Então, quando você faz isso, o que vai dar? Então, vai ser π r ao quadrado sobre h ao quadrado vezes... No h, a gente tem h ao cubo sobre 3 e no zero, você tem zero. Zero ao cubo sobre 3 é zero. Então, vai sobrar só isso daqui. π r ao quadrado h ao quadrado embaixo vezes h ao cubo sobre 3. Então, simplificando isso, a gente vai ter o quê? π r ao quadrado h ao cubo dividido por h ao quadrado é só h e isso dividido por 3. Então, chegamos na famosa fórmula do volume do cone, que é exatamente π r ao quadrado vezes altura dividido por 3. Tudo bem? Essa fórmula também clássica do volume do cone. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui, então, que sai dos clássicos. a gente vai calcular o volume do sólido obtido pela rotação dessa região aqui, delimitada por essas curvas. Então, vamos fazer o desenho das curvas primeiro que a gente vai ver qual é a região. Tudo bem? deixa eu... aqui vamos colocar os eixos. Opa, esse aqui ficou muito feio. Deixa eu pegar um negócio mais fininho. Aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho o eixo x. A curva é a função y igual a ln de x, então, passo aqui no 1, mais ou menos assim. Opa, y igual a ln de x. A gente está delimitando entre 1 e 2, então, se a gente colocar o 1 aqui e o 2 aqui, vai ser essa região aqui que a gente vai pegar. Acabou que não alcançou aqui o desenho. Deixa eu pegar... deixa eu dar uma forçadinha de barra aqui. Vem, vem, vem aí. Mais ou menos assim. Ficou meio forçado, né? E aí, qual é a região que a gente quer calcular... Na verdade, qual é a região que a gente quer rotacionar para obter com isso uma figura tridimensional? é a região delimitada por y igual a ln de x, y igual a 1, y igual a 2, certo? E o x igual a 0 que é o eixo y. Então, é essa região aqui, essa região interna aqui. Está dentro, entre y1 igual a y2, delimitada pelo y igual a ln de x e do outro lado aqui, esse segmento que é parte do eixo x que é a reta x igual a 0. Então, é isso que a gente vai rotacionar. Então, a gente vai obter essa coisa aqui que eu vou desenhar de maneira deplorável, mas enfim. É isso daqui, né? E aqui vai ficar pior ainda porque ficou muito grande o desenho. Olha essa coisa terrível. Aqui a gente tem uma curva simétrica ao ln de x e conecta esses caras. Então, você tem aqui esse sólido de revolução aqui. Aqui está atrás. Está lá atrás e aqui está na frente. Essa coisa bela aí. E aí, bom, o volume, se a gente escolher aqui um... Já que a gente vai rotacionar em torno do eixo y, então, a gente vai integrar em y, certo? A variável y. Então, eu vou pegar um círculo aqui de teste para calcular qual é a área desse círculo que aí é a integral disso que vai me dar o volume. A integral dessa região aqui desculpa que o desenho já está terrível. Então, aqui tem a altura y em relação ao eixo, em relação a esse eixo, né? E a gente tem que descobrir qual é essa área porque o volume, o volume é integral aonde? De 1 até 2 porque essa região está delimitada no y de 1 até 2 da função a de y de y. Então, tem que descobrir qual é a área em termos de y, né? Como se trata de uma superfície de revolução, isso é um círculo. Então, a área é π vezes o raio ao quadrado, né? O raio é isso daqui, ó, é essa distância. Agora, se aqui é y, eu sei que o y é igual a ln de x, né? Então, qual é esse x aqui que é o raio que eu estou procurando aqui? O y é ln de x. Então, se o y é ln de x, o x tem que ser a exponencial de y, tá? Então, aqui é a exponencial de y ao quadrado, que é a exponencial de 2y. Então, é isso que a gente vai integrar. Para calcular o volume, então, a integral de 1 até 2 de π exponencial de 2y dy, que é o mesmo aqui π. Aí, eu vou tirar o π da integração, né? E aí, uma primitiva para isso é a exponencial de 2y sobre 2 e a gente vai avaliar isso no 2 e no 1, tá? Usando o teorema fundamental do cálculo. Isso daqui, então, vai ser a exponencial de 2 vezes 2, que é 4 sobre 2, menos a exponencial de 2 vezes 1, que é a exponencial ao quadrado sobre 2, que no fim das contas é exatamente π sobre 2, exponencial de 4, menos exponencial de 2. Tudo bem? Então, esse daqui é o volume procurado, né? Bem bonitinho. O desenho não tá bonitinho, não, mas o método de fazer é bem legal. Tudo bem? Para a gente fechar a aula, então, a gente vai resolver esse último exemplo, que agora vão ter duas funções delimitando, né? Então, vamos ver como é que a gente resolve isso. A gente tem uma região delimitada por y igual a seno de x e cosseno de x, de 0 até π sobre 4, e a gente vai rotacionar isso em torno de y igual a menos 1, e o nosso objetivo é calcular esse volume. Então, a primeira coisa é fazer o desenho para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Então, é de 0 até π sobre 4 no x, a gente não vai ter x negativo, vai fazer grandinho aqui, x, y, aí, vamos lá, deixa eu colocar o π sobre 4 aqui, mais ou menos, pode ser, para não ficar tão pequeno. Vou colocar assim, bem longe, π sobre 4. Isso. Aí, tá, o que a gente quer fazer, então? Então, a gente precisa do gráfico de y igual a seno de x aqui primeiro, vou desenhar ele de roxo. O seno começa em 0, né? Então, o seno de 0 é 0, aí ele atinge o 1 aqui para cima, o 1 está aqui, então, o seno foi mais ou menos isso daqui, isso aqui é o seno de x, e alcança aqui no raio de 2 sobre 2, e o cosseno, vou desenhar de laranja, ele vem descendo, né? e encontra aqui no π sobre 4 também, exatamente aqui, porque o cosseno de π sobre 4 também é raio de 2 sobre 2. Então, a região é delimitada por y igual a seno de x, e y cosseno de x, né? De 0 até π sobre 4. Então, a região que a gente vai rotacionar é essa daqui, Essa é a região. Certo? E a gente vai rotacionar isso, olha que loucura, a gente vai rotacionar isso em torno dessa reta aqui embaixo, em torno da reta dada por menos 1. Então, deixa eu aumentar esse desenho aqui para baixo. Vamos ver como é que a gente vai modelar esse problema. Então, a gente vai rotacionar isso assim, em torno da reta y igual a menos 1. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu desenhar o rotacionado aqui. A gente vai rotacionar assim, aqui, bem longe, assim, e aqui, a gente rotaciona essa parte é a mesma, aí aqui, a gente vai rotacionar em torno do menos 1. Isso. E aqui, assim, tem uma outra rotação aqui, deixa eu fazer em outra cor para não confundir tanto. isso. Aí aqui é a curva simétrica de seno de x e lá é a curva simétrica do cosseno de x. Então, é o volume dessa região aqui rotacionada. Só que, então, o que vai acontecer? Tem um volume total aqui, que é quando a gente rotaciona o cosseno de x todo, tá? E aí, tem um volume interno aqui, que é quando a gente rotaciona o seno de x. Tudo bem? E aí, o que a gente quer fazer, então, é calcular esse volume externo menos esse volume interno. Porque aqui fica difícil de representar no desenho, mas quando a gente pega essa região aqui só do meio e eu rotaciono, a gente perde a rotação dessa parte aqui de baixo. tudo bem? Não contabiliza esse volume. Então, a gente tem que descobrir primeiro qual é o volume da rotação do cosseno x, digamos, dessa região toda aqui, dessa região toda aqui, em torno da reta y-1 e depois diminuir dessa região seno x. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, o volume que a gente está procurando vai ser uma diferença de dois volumes. Vou escrever assim, o volume é, vai ser o volume em torno do cosseno x nessa região toda aqui. Vou fazer assim, vcos menos esse volume da região interna que é a do seno x. E aí, cada um deles a gente vai ter que modelar aqui. Então, qual vai ser o volume do cosseno x? Então, aqui do cosseno a gente vai pegar um círculo grandão assim, desculpem pelo desenho, tá pessoal? Mas é as limitações que a gente tem, não tem como. Então, aqui, vai até lá embaixo. eu tenho que descobrir qual é essa área aqui. Para um determinado x aqui. Para um determinado x dado aqui. Então, essa área vai ser o que? Isso é um círculo, só que o raio desse círculo vai ser o que? Essa área, essa área coça, vou colocar assim, essa área rosa. área rosa é o que? É o raio, né? O raio é precisamente daqui até, o centro está aqui, né? Que eu estou girando em torno desse cara aqui, em torno da reta menos 1. Então, o centro desse círculo está aqui. Então, esse raio vai ser o que? Daqui até no eixo x é 1. A distância é 1, né? E aqui, daqui até aqui é cosseno x, certo? Então, o raio é 1 mais cosseno x. E a área, então, é isso ao quadrado. π, 1 mais cosseno x ao quadrado. Essa é a área. E isso que eu vou integrar, então. Beleza? E o de dentro, eu vou desenhar com uma outra cor. A do seno x é aqui, isso. É uma área que está interna aqui, inclusive, né? A gente, inclusive, pode fazer até a diferença dessas áreas aqui logo, na hora de integrar. Acho que até compensa, porque vai ficar mais fácil. Mas tudo bem, dá no mesmo. Vou chamar aqui de a linha, tá? A linha de x. A linha não, porque fica parecendo que é a derivada, não é a derivada. Então, a barra de x vai ser o que? É π, qual é o raio? 1 mais cosseno x. seno de x, certo? 1 mais seno de x ao quadrado. Então, aqui, o volume que a gente está procurando, então, vai ser integral de onde até onde? O x é de zero até π sobre 4, né? Então, vai ser integral de zero até π sobre 4, da maior aqui, né? Que é o rosa aqui, π, 1 mais cosseno de x ao quadrado dx menos a integral de zero até π sobre 4. a de π 1 mais seno de x ao quadrado. Certo? Bom, o problema está modelado, agora é resolver. Eu vou tentar melhor usar, vou usar algumas propriedades de integração aqui, por exemplo, a integral da diferença é a diferença das integrais, vou colocar a constante para fora, então, vamos ver como é que dá se dá para simplificar antes de integrar, então, isso aqui vai ficar 1 mais cosseno de x ao quadrado menos 1 mais seno de x ao quadrado dx. Certo? Aí, aqui vai dar a integral de zero até π sobre 4, o π aqui fora, né? Deixa eu só ver se a gente não está errando a conta, que eu sou mestre para isso. isso aqui vai ficar, então, 1 mais 2 cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x menos tudo negativo, né? Menos 1 menos 2 seno de x menos seno ao quadrado de x, tudo isso dx. Então, esse 1 foi embora com esse e só, né? E só. aqui, então, vai ficar π, integral de zero até π sobre 4, vamos ver o que sobra. 2 cosseno de x 2 cosseno de x menos seno de x mais cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é mais cosseno de 2x, tá? Isso é uma identidade que ajuda muito a resolver integrais, porque cosseno de 2x, isso aqui é cosseno de x mais x que é, agora sim, cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x seno de x, tá? Uma regrinha aí de cosseno da soma que inverte mesmo o sinal aqui, tá? Então, fica cosseno ao quadrado, né? Menos seno ao quadrado. Só um parêntese daqui, tá? Por isso que eu escrevi igual a minha cara, só um parêntese. Então, aqui, por quê? Porque assim vai ficar mais fácil para integrar dx. Então, isso daqui vai dar a integral disso, vai ser, vamos lá, eu vou colocar esse, ah não, o 2 só está multiplicando aqui, né? Então, não pode deixar, não pode tirar ele não. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para simplificar. Então, vamos lá, não tem para onde correr não. 2π integral de 0 até π sobre 4, 2, ah, o 2 eu já tirei, cosseno de x menos seno de x dx, mais π, a integral de 0 até π sobre 4, de cosseno de 2x dx. agora dá para integrar tranquilo. Então, isso é 2π, a integral disso daqui vai ser, a integral do cosseno é seno, a integral de menos seno é o cosseno, né? Então, isso aqui vai ser seno mais cosseno, π sobre 4, e no zero, e no zero, certo? quando você deriva isso, dá cosseno menos seno, é isso mesmo. Mais π, a seno de 2x sobre 2. Então, isso aqui de 0 até π sobre 4. Aí, agora vai ser 2π, aí aqui vai ficar, o seno de π sobre 4 é raio de 2, vai ser raio de 2 sobre 2, mais raio de 2 sobre 2, menos o seno de 0 é 0, menos o cosseno de 0 é 1, mais a π, seno de 2π sobre 4, é o seno de π sobre 2, que é 1, certo? Então, que é 1 sobre 2. E o seno de 2 vezes 0 é 0, zero tudo, menos 0. Então, no fim das contas, a gente vai ter o quê? 2π, raio de 2, aqui, porque raio de 2 sobre 2, somado com ele, menos 1, mais π sobre 2, então, isso aqui vai dar 2π raio de 2, menos 2π, mais π sobre 2, que é 2π raio de 2, menos 2π, mais π sobre 2, é menos 3π sobre 2, né? Então, isso vai dar, colocando o π em evidência, vai ficar 2 raio de 2, menos 3 sobre 2, tá? Se eu não errei nenhuma conta, o que é muito difícil, esse daqui vai ser precisamente o volume procurado, tá bom? Então, o volume dessa coisa aí, essa região, tá? Que aqui fica muito difícil de desenhar, mas, enfim, mas é isso mesmo, vai ser exatamente isso, tá bom, pessoal? Então, algumas vezes dá uns continhos assim, né? Normal. Normal. Mas, beleza então, gente, por hoje a gente vai terminar por aqui, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um abraço pra todo mundo e até a próxima aula, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho